Rabiot, foi bem o Boatengue, Thomas Miller, Robin, Rodrigues, opa, arriscou direto e aconteceu, gol, gol, gol! Gol! Do meio da rua, que paulada! De muito longe, ô goleirão, deixa o replay aí que vale a pena conferir de novo. A bola beijou a trave antes de entrar, belo gol. Um pouco mais e ela sairia, Tiagão, foi uma finalização.